Nesse centro de treinamento, eu sei, parece um showroom, né? Parece uma loja de ar-condicionado, parece que está dentro de uma fábrica. Olha ali, ó. Parece, não parece? Parece que algum cliente vai entrar aqui e comprar algum modelo de ar-condicionado, mas isso aqui é um centro de treinamento da Elgin dentro da Poloar. Dá uma olhada. Todas essas máquinas que você está vendo aqui estão instaladas. Todas estão instaladas. E você pode, enquanto aluno, instalar, desinstalar, pode mexer nelas. Repara, elas estão instaladas, ó. Ainda tem aqui a parte elétrica aqui, ó. Aqui tem a máquina convencional, ONOV. Aqui já tem a máquina inverter. Ali já tem outro modelo inverter com R410A. E bem ali um inverter com R32, ó. Tudo isso você encontra dentro do centro de treinamento da Elgin na Poloar. E você pode participar de todos esses treinamentos se você virar um parceiro da Poloar. A melhor parte disso é que você não precisa nem ter CNPJ. E não tem que pagar nada para virar um parceiro da Poloar. Para você se cadastrar e virar um parceiro da Poloar e não precisar pagar para isso e ter, todo esse treinamento técnico e conhecimento técnico, é habilidade técnica de verdade, clica no link que vai aparecer aqui embaixo. Obrigado. Obrigado.